Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar o meu celular, que é um iPhone 5S, branco. Eu vou mostrar algumas capinhas, que inclusive eu mostrei no vídeo de cumprinhas acumuladas, mas hoje eu vou mostrar mais detalhadamente, né, mostrar como ele fica no celular. E vou mostrar os meus aplicativos e a forma que eu organizo cada um deles, tá bom? Então vamos começar. Esse aqui é o meu iPhone, ele é branco, né, tem as entradas aqui, aqui tem a entrada pro chip, aqui é o botão de bloquear, desbloquear, aqui é os botões de volume, e aqui de bloquear, de deixar vibrando ou no som, né, ou deixar com o som. Eu não entendi o que ele falou. Então esse aqui é o iPhone. Eu não sei se vai dar pra ver. Eu não sei se vai dar pra ver, eu acho. Eu não sei se vai dar pra ver. Primeiro eu vou mostrar as capinhas, como que fica no celular. Depois eu vou mostrar os aplicativos, porque por aqui não vai dar pra eu mostrar os aplicativos. Então vamos lá. Essa daqui, ela é azul básica, ela fica assim no celular, ó. Ela é fácil de colocar, bem fácil. Fica assim no celular. Ela é bem bonita. Esse daqui é um bumper verde, fluorescente. Ele também é fácil de colocar. Tinha várias cores lá na loja, eu peguei esse verde, mas eu vou voltar lá pra pegar outras cores. Eu queria, na verdade, um roda, né, mas não tinha. E ele é assim, fica assim, ó. Fica bem bonito no celular. Tá vendo? Aqui tem esse detalhe. Fica bem bonito. É fácil de tirar também. Esse daqui eu ganhei, essa capinha. Ela é aquelas básicas das vós, né, que é marrom, normal, tá, gente? Essa daqui, ela também é básica ou transparente aqui dos lados, mas ela é assim, sabe? E ela também é fácil de colocar. Só um clique. Opa. Ela também é fácil de colocar, gente. Ela também é facinha de colocar, mas não sei o que tá acontecendo. Tá vendo? Fica transparente aqui, ó. Tranquilo. Ó. E ela é bonita, né, gente? Ela é toda assim, ó. Cheia de brilhinho. Eu gosto dela. Tem essa daqui, que é preta e rosa. Ela é um pouquinho... Ela é tranquila pra colocar, que fica preta. E rosa, preta. Ó. Meio bonita. Ela também é fácil de tirar. Tem essa daqui, que tá escrito uma elogia sincera, pode mudar o dia de alguém. Ela é amarela, mas aqui ela é preta. Né, fica preta aqui, dos lados é preto. E aqui, tipo assim. Tenho essa daqui. Que é ali. Tenho essa daqui azul. Essas daqui são um pouquinho mais difíceis de colocar, mas é sempre bom, né, colocar assim. Porque aqui é a parte dos volumes. Colocar a primeira parte dos volumes, depois você só encaixa aqui. Segundo mão de mão e sai. Enfim. Essa daqui, ó. Ela fica a coisa mais linda. Eu não sei se dá pra ver no vídeo. Mas ela fica a coisa mais linda. Deixa eu ver se dá pra ver no vídeo. Eu não sei. Eu acho que não dá. Eu não sei. Mas ela fica muito linda. Aqui também, dos lados. Perfeita. Muito linda. Aí, da minha modelo, eu peguei a amarela. A amarela é bem bonita também. Então, ela é amarela. Ela é amarela, sim. Tá vendo? Tá vendo? Que é amarela. Eu achei muito linda essa daqui. Essa daqui foi a que eu mais gostei. Na verdade, uma moça usando, aí eu fiquei procurando. Dei. Por coincidência, eu entrei numa loja pra comprar a capinha e tinha ela lá. Daí eu aproveitei e peguei a amarela, a azul e a rosa, que é a mais linda dessa coleção. Olha só. Ela é muito... Essa é a minha preferida. Essa é a minha preferida, sem dúvidas. Minha preferida. Eu gosto muito dela. Fica muito linda no celular. Essa daqui, da Victoria's Secret. Essa daqui é facinho, né? De colocar, gente. Muito fácil. De silicone. Essas daqui são de acrílico, mas essas daqui são de silicone. Então, é bem facinho de colocar. Tem essa na Victoria's Secret. Que é rosa, rosa, tudo rosa. Tá? Tenho essa daqui, que é de acrílico também. Ela é rosa e prata. Ela fica assim no celular. Ela é um pouco difícil de tirar também. Ó, fica rosinha no celular. Tá vendo? Aqui. Também gosto dela. Ela é bem difícil de tirar. É um sacrifício, na verdade, para tirar. É um sacrifício, na verdade, para tirar. Vamos lá. Nossa, muito dificuldade. Essa daqui é simples, tem os estrais aqui, tá vendo? Aí ela é facinho de colocar também, aí ela fica assim, transparente, um monte de mensagem do humor. Assim, tá vendo? Não, aqui ela é básica, fica meio pratinho, meio dourado, sei lá. Essa daqui é básica também, detalhe azul, ela é transparente, facinho de colocar, silicone. Aqui é transparente, tudo transparente e fica assim. Bem bonito, e vem isso daqui. Essa daqui também é facinho de colocar. Ela é transparente aqui, mas ela tem esses detalhezinhos aqui, muito perfeito. Que eu não sei se vai dar pra ver, mas é muito linda. Ó, tá vendo? Aqui, acho que não dá, mas olha, é muito perfeito. Sabe? Tem uns detalhezinhos assim. Assim, fica assim. Essa daqui eu ganhei. Ela é básica, né? Sim, é básica. Tem o símbolo do Minions. E essa daqui também eu ganhei. Eu não vou colocar ela, porque ela é bem difícil de tirar. Ela é igual a outra que eu fiquei com um tempo aqui pra tirar. Mas essas foram as capinhas. Agora eu vou mostrar os aplicativos. Aqui é o papel parede dele. Eu sempre deixo uma foto de alguma imagem de papel parede. Eu coloco fotos de animais que eu gosto. Ou alguma foto minha do meu namorado. Aqui tá... Ele. Então aqui, tem alguns aplicativos. Bastante aplicativos. Ó, tá o papel parede de um cachorrinho. Tá vendo? Aí eu vou mostrar... Como que eu... Eu vou mostrar como que eu organizo o iPhone. Ele traz baguncinho nas capinhas. Tá vendo, gente? Enfim. Vou mostrar como que eu organizo o iPhone. Tá? Então... Perdoa aí pelo... Tá desfocando toda hora. Mas é assim. Aqui tem alguns aplicativos. Os aplicativos que eu tenho. Eu tenho ajustes, que é do próprio iPhone. AliExpress. AliExpress. Americanas. A App Store. Buscar o iPhone. O calculador. O calendário. Os contatos. O Enjoei. O aplicativo Enjoei. O Excel. Facebook. Folheto. Que é o folheto da Avon. Aqui é o... Fotos. Gravador. O aplicativo do Grupon. O iTunes Store. O aplicativo da Calunga. Lembretes. Mensagens. Mercado Livre. Mensagem, né? Do Facebook. Aqui é o Música. Onde tem as músicas que eu baixo. Aqui, ó. Tá vendo? Nossa. Aqui não sou eu que baixo, não. Aqui não sou eu que baixo. Mas aqui tem as músicas. Aqui tem as minhas playlists, por exemplo. Cê tá ali. E aí já passa... A Música. Tá vendo? Eu gosto desse aplicativo. O estilo legal. Pra voltar a porta aqui. Aqui tem o Netflix. Onde eu assisto os filmes, né? A melhor coisa que tem é assistir os filmes da Netflix. Tem bastante vídeos legais. Aí tem aqui os filmes. Muito legal. Aqui tem as notas. Aqui é o bloco de notas. Aqui é o Pixu. Que é de... É de editar fotos. Tá, gente? Ele edita fotos. Aí aqui você escolhe a foto que você quer editar. Tá, tudo certinho. Se quiser eu faço como funciona cada um deles. Aqui é o PowerPoint. Aqui é o relógio. Onde a gente coloca pra despertar. Eu vou trabalhar sete horas todos os dias. Aí eu coloco... Eu vou trabalhar sete horas todos os dias. Aí eu coloco seis e pouco da manhã pra despertar. Aqui tem o Safari. Aqui tem o Santander. Saúde. Esquina. Que é um aplicativo de compras. Aqui é o... Lui Fiquei. Que é onde eu... Coloco... Pra deixar o... Teclado preto. Que eu acho mais legal. Então é esse aplicativo aqui. Aí tem diversos modelos. Aí tem esse aqui. Que é um aplicativo Gosp do Universal. Aqui é... Vídeos. Youtube. Wallet. Eu não sei o que dizer. Aqui é o Word. Aqui é o... O jogo de sinuca, né? A gente pode jogar online com os amigos do Facebook. Aqui é um aplicativo de cursos de inglês online. Que é o Duolingo. Aqui é o Shazam. O Shazam ele serve pra você pesquisar... Pesquisar músicas. Na quais... É... Você não... Aí você aperta aqui. E ele... Vai e pesquisa as músicas pra você. E passa o nome certinho das músicas. Aqui tem os jogos. Que é... Palavras cruzadas. Cruzadinha. Palavras cruzadas. Esse daqui é de procurar palavras. Que é também... Caça palavras. Tem... Esse daqui que é muito legal. Que você une as letras até formar palavras. Tem bastante caça palavras cruzadinhas. Esse aqui é legal também. Que é pra memória. Tem jogos de memória. Jogos... É... De cabeça. Quebra-cabeça. Tem esse daqui também. Que é o Toy Blast. Que é bem legalzinho. Tem uns que é de matemática. Que é muito legal também. É... Aí... Depois dos jogos. Tem aqui o InShot. Eu não sei dizer isso. Eu acho que é InShot. É editor de imagem. Tem o Filmmaker Pro. Que é editor de vídeo. O InFrom. É editor de fotos. O iMovie. Que é o editor de vídeo. Esses três aqui também são editores de vídeo. São bem legais. Que você pode criar... É... Pode criar... Entre o... Vinhetas, né? Pra o início do canal e tudo mais. Aqui tem a capa de parede dos... É... Aqui eu deixo os mais importantes. Que é a câmera. Né? Aqui é a câmera. Eu deixo também a bíblia. Mensagem do Mora. E eu deixo o telefone. E o WhatsApp. Aqui é o do faculdade. Tá me chamando. Enfim. Esses são os aplicativos. Bom, gente. Então eu vou mostrar agora como que eu organizo cada um dos meus aplicativos. É... Eu organizo por ordem alfabética. Às vezes eu deixo assim. Mas na maioria das vezes eu crio pastas. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto